Olá, pessoal! Bem-vindos! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, tá, meus amores? É um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês. E hoje eu vou ensinar a vocês uma simpatia maravilhosa, uma simpatia de amor pra você fazer uma pessoa pensar, sonhar, sentir tua falta, sentir teu cheiro, sentir desejo. Pra essa pessoa que você mentalizou aí, ela não parar de pensar em você e te ligar em, no máximo, no máximo, três dias, tá, pessoal? É uma simpatia, né, com a lei da atração, uma simpatia muito forte. É fácil de fazer, qualquer pessoa pode estar fazendo, tá? E você vai precisar apenas de um sabonete de rosas, tá, pessoal? Vai no mercado, compra um sabonete de rosas. Ah, Lídia, eu não consigo. Pode ser de outro, gente. Rosas, tá? É fácil de achar. Que tenha fragrâncias de rosas. Pode ser rosas brancas, rosas vermelhas. Pode ser sabonete de morango também, que tem fragrância de morango, né? Vai lá, compra esse sabonete. E você vai fazer o quê? Você vai escrever nesse sabonete. De preferência, comece em uma segunda-feira. Você vai escrever o nome da pessoa amada. Só o nome da pessoa amada nesse sabonete, tá, gente? É muito simples. Em uma segunda-feira, antes de você ir dormir, você vai tomar seu banho de higiene e você vai usar esse sabonete. Vai escrever o nome da pessoa amada, né? E você vai começar a mentalizar essa pessoa sonhando com você essa noite. Essa pessoa sentindo tua falta, sentindo desejo, essa pessoa te procurando. Não importa se ela não está com você, não importa se ela terminou com você, se ela te desbloqueou, se ela te desbloqueou, não. Se ela te bloqueou, na verdade, né? Ou se ela não quer mais contato com você. Eu vou dar uma dica a vocês, tá? Você quer que essa pessoa te ligue. Então, no fim dessa magia, no último dia que você vai usar esse sabonete, eu vou te ensinar um truque pra você fazer com que ela te ligue rápido, tá? Mas vamos lá. Você vai escrever o nome dela, só o nome dela. Vai tomar seu banho em uma segunda-feira. Antes de você tomar o primeiro banho, você vai precisar de uma vela branca, tá? Uma vela branca. E você vai acender uma vela pro seu anjo da guarda. É pro seu anjo, não é pro dela. Vai oferecer o seu anjo da guarda, vai rezar um Pai Nosso, tá? Vai pedir fortalecimento, energia, força, proteção. Pronto, fez isso. Vai pro banheiro, vai tomar teu banho. Já escreveu o nome da pessoa, tem data de dancimento? Coloca também, é só o nome dela. Vai passar no corpo inteiro esse sabonete com muita fé, com muita determinação. E você vai imaginar aqueles momentos maravilhosos com aquela pessoa. Momentos calientes, né? Momentos quentes, momentos de amor. Vai imaginar essa pessoa sonhando desesperadamente contigo. Te procurando, entrando em contato contigo, te desbloqueando das redes sociais. Fez isso, tomou banho, você vai guardar esse sabonete em um local que ninguém toque. No segundo dia, da mesma forma, vai pegar o sabonete, vai usar. E vai mentalizar tudo novamente. Você vai precisar fazer isso durante três dias, tá? Pode ser três dias, pode ser sete dias. Tá certo, gente? Você que vai determinar. Fez isso durante três dias, né? Terminou, o último dia já fez. O sabonete ainda vai estar, né? Pela metade. O que você vai fazer com esse sabonete agora? Agora, você vai pegar um pote, um potinho de vidro, de preferência, ou um potinho de plástico. Pode ser uma tapoezinha, né? Com tampa. E você vai colocar bastante açúcar nesse potinho, tá? Eu não peguei o açúcar aqui, mas aí na tua casa tu faz. Pega um potinho, pode ser de manteiga, pode ser de vidro. Vai colocar bastante açúcar e vai colocar esse sabonete dentro desse pote com açúcar. Vai cobrir ele todo de açúcar, tá? Aí você fala, Lídia, ele não me liga, não manda mensagem, me bloqueou. Qual o truque pra ele me desbloquear imediatamente? Vai pegar em um papel. Você vai escrever o número do seu celular, tá? Ou você pode escrever no próprio sabonete aqui, o número do teu celular. O número do seu, tá? Do seu telefone. Você vai escrever ou no sabonete ou em um papelzinho e vai colocar junto com esse sabonete. Pra quê? Pra que ele não pare de lembrar do teu número. Ele não pare de sentir o desejo de te ligar. E você vai pedir. Fulano, eu te adoço. Coloca dentro do açúcar. Eu te adoço. Fulano, você não vai parar de pensar em mim. Você não vai esquecer o meu número. Você vai me ligar. Você vai me desbloquear. Vai determinando, gente. Trabalha aí a lei da atração. Trabalha a tua fé. Trabalha a tua magia, tá? Todos nós temos o nosso lado magístico. Então, trabalha isso aí. Coloca o seu número lá dentro do potinho. Tampa. E o que você vai fazer agora? Vai enterrar esse pote, tá? Tem uma plantinha em casa? Coloca dentro dessa plantinha. Cobre com a terra e deixa lá. Ninguém mais pode tocar. Ninguém mais sabe. Ninguém viu. Pronto. Segredo seu, tá, gente? É simples. Enterra. Ah, Lidia, eu não tenho uma planta em casa. Eu posso enterrar em um jardim? Em uma árvore? Pode. Pode levar para um jardim. Pode ser debaixo de uma árvore. Né? Pode ser um local que não tenha muito movimento. Muita gente aí para não misturar as energias, tá bom? Mas faz isso. É simples, gente. É muito simples. É muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer. Não tem mistério. Não tem segredo. No sabonete é apenas o nome da pessoa. Você vai determinar os teus objetivos. Essa pessoa não vai parar de sonhar contigo. Essa pessoa não vai parar de pensar. Essa pessoa vai sentir a vontade de te procurar. De te desbloquear nas redes sociais. Ela vai entrar em contato com você. Tá bom, meus amores? Pessoal, não esquece de me seguir no Facebook. Eu vou deixar o link do meu Facebook. Da minha página do Facebook. Logo abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Vai lá. Eu faço live quase todos os dias. Totalmente gratuito. De tarô. De ensino simpatias, né? Estou sempre tentando auxiliar vocês. Então, o link vai ficar abaixo aí. Vai lá no meu Facebook. A minha página vai estar com o endereço. Tudo direitinho para você me seguir lá. E não perder nada aqui. Que eu passo para vocês. Que eu estou sempre trazendo, tá bom? Beijo de luz para todos vocês. Muita ché. Gratidão infinita. Pelo carinho. E por tudo que vocês têm feito na minha vida. Tchau. Tchau.